Joppa! Sou caro, meu estilo de vida é foda Sou pego, o outro é todo, ensino do ser de amor A grande é a onda, a onda, a onda, a onda, a onda, a onda E o velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho É de arte, o velho, a onda, a voz O poder é o irmão, o velho, o velho, o velho Eu sou o cana, capite, a luz, o velho, o velho E se o cana, o velho, o velho, o velho, o velho Sem trecuadão, tudo nos muda, tudo nos muda A grande é a onda, a onda, a onda, a onda, a onda, a onda A nossa mulher escute o favorito de floresta e o velho O velho, o velho, o velho, o velho, o velho, o velho E a chama-noira, a bola da sua mulher escute o valorito de floresta e o velho O velho, a onda, a onda, a onda, a Riga, a se ele Pra que falar? Deve a ver com o leito que era em liga a resposta da Mistura, preste atenção da minha praia em frente já tem, agora, para a дома, para a casa, para a casa, para a terra já tem que me empenhar de mais perto de meus próprios vem as pilhas de mais perto de um lado aí, com rapinho o que vocês quiserem luta, mais topa, essa é a Boaoa, você. É com o meu filho de me demora, sou velho voraば ensinando sempre na hora A cana de derrota, no ano, na hora é sol Uma Goiça em uma cruz e um eu creio que vai fazer o trabalho Com o povo, ó, 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 ó Com o povo, ó, 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 ó Com o povo, ó, 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 ó Eu tô voltando a capi de barco, só te lanceram o ginho Estimando a batimete, meu pai falando Quem nou pensa a partir de não, vai morrer a peira E tu tá me arro, o 1600 lá cheia uma coite Não vou pra ela só coia, cometa su O risco de milho é coite Não vou pra ela só coia, cometa su O risco de milho é coite E aí E aí E aí E aí